Fala rapaziada, que seja muito bem-vindo, já começamos o vídeo aqui no bairro chamado Limoeiro que faz divisa com São José de Jacareí e viemos aqui para um festival que vai ter de tatuagem aqui no Palácio Sunset só vamos, vocês sabem que eu curto muito tatuagem e estou aqui também de parceria com o canal aqui no Youtube chamado Swag Tattoo Brasil então já vou deixar o link aqui, se inscreve lá porque vai ter um vídeo diferente lá também e essa aqui é a entrada do local que vai ser foram três dias, o estacionamento e onde que acontece aqui acontece as festas né, baile funk, as festas que acontecem grande aqui eles também fazem aqui e chegamos, chegamos, olha a entrada como é que é eu nunca vim aqui não rapaziada, primeira vez, então vamos, vamos compartilhar esse momento isso aqui é o festival que está rolando e foram os dias 26, 27 e 28 olha o tamanho desse evento cara, bem legal vamos explorar aí, vamos ver uma tatuagem legal aí tem que a gente fazendo ali ó, pode vir, pode fazer ó pessoal organizando, perda de peça vou dar, vou dar um rolê pra ele é rapaziada aqui, que é o lado de fora do evento ô mano, estava pensando aqui, tem uns caras que estão andando sem camisa, tá ligado Zé? tipo assim, pô, eu estou com a camisa aqui, eu ia botar uma camiseta, pô, para também mostrar uma tatuagem só que eu não sei se pode tirar ou não pode, mano o que que você acha, tira ou não tira? ih mano, ah, tira né, pô, mas vamos sair, pois volta pra galera se não der, a gente vai saber, porque a segurança vai embaçada ih, pera aí eu vou lá dentro ainda, vamos ver o que que, vamos ver que se manda botar a camisa de novo acho que não, pô, o evento tatuagem vai tampar, não sei é, tá mostrando tatuagem, tá mostrando a criatividade, a arte no corpo, pô tá aí, ó é um pouquinho, né mano, é um pouquinho, mas pá, né, mas da hora também vamos ver o que que rola vamos ver O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Olha só Borda infinita Porra, muito da hora Borda infinita O que é isso? 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 O que é isso?